Contando o dinheiro dentro da Eu vou aqui pra dela Fico impressionada com o brilho da quadrada É, bebê, bom e nós tem O rosto com nota de cem Baixa um bata de Codem Cuida pra sentar pra game O jogo virou e ela quer colar Manda a localização que nós manda buscar Pode vir sem celular Hoje se não vai se planar Vou fazer pra tu lembrar É pra tu não apaixonar Eu não tô iludido, não sou seu amigo playboy Eles querem casar contigo, tu quer uma noite com nós Cara de bandida, ela curte minha voz Botei esse som no fone, fico imaginando nós Chegando one two, one two, ela sente minha presença Não sou o que te falam, sou bem mais do que cê pensa Volta aqui três da manhã que eu vou tirar sua carência Pode germem mais baixo pra pagar as evidências Est давно com a carrevoada Só verificada dentro da Evoque Prada Se encostar, não pega nada meus comandos de barracão Tuto, 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 goneito, bem cheiroso, elegante do corte do jaca Com um bojo cheio de notas que elas tão interessada Só verificada dentro da Evoque Prada Se encostar não pega nada, meus mano de buracá Tudo, 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 bem cheiroso, elegante, corte do jaco Com um bojo cheio de notas que elas tão interessada O saldo bancário é o que mantém ela do lado Gosta de me ver bem chique, beber do uísque portado Igual jogador, contrato, cara assinado Igual de fim, não tô acordado no quadro Depois de uma noite ela mete o pé Conceve a mão da sua vida, mas tu sabe, né? Fazer que a putaria de enrolar essa fé E o jogo virou e ela quer colar Manda a localização que nós manda buscar Audio e vício em celular, hoje cê não vai se planar Vou fazer pra tu lembrar, que é pra tu não apaixonar Eu não tô iludido, não sou seu amigo playboy Eles querem casar contigo, tu quer uma noite com nós Cara de bandida, ela curte minha voz Bota esse som no fone, fica imaginando nós Cheirando one two, one two, ela sente minha presença Não sou o que te falam, sou bem mais do que cê pensa Bota aqui três da manhã que eu vou tirar sua carência Pode gemer mais baixo pra pagar as evidências Estumado com a revoada Só verificada dentro da Ivoque Prada Se encostar não pega nada, meus mano de braga Tô bonito, bem cheiroso, elegante, corte do jaca Com um bojo cheio de nota que elas estão interessadas Só verificada dentro da Ivoque Prada Se encostar não pega nada, meus mano de braga Tô bonito, bem cheiroso, elegante, corte do jaca Com um bojo cheio de nota que elas estão interessadas Tô bonito, bem cheiroso, elegante, corte do japa Linda, até rosa que ela tem mais gostado Yeah, yeah, oh owner do jaca Oh owner do jaca Yeah, yeah, oh owner do jaca E-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-an-a-a Amém.